Próximo sábado, Bruce Lee começa uma nova vida nos Estados Unidos. Eu preciso te dizer as regras do restaurante. Vai começar a trabalhar às 10 para as 9, então é bom que já esteja pronto. Mas não será fácil se adaptar a essa nova realidade. E você, vai logo lavar a louça? Seu imbecil! Logo após o Jornal da Bandir, Bruce Lee, a lenda. Jornal da Bandir, Bruce Lee, a lenda.